Fala torcedor, vamos às principais notícias do Cruzeiro. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais informações do Maior de Minas. Por adequações orçamentárias, Cruzeiro anuncia a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Clube divulga comunicado oficial que diz ainda que outras mudanças irão ocorrer no futebol. Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Cruzeiro. A saída do profissional e de toda a comissão técnica dele foi comunicada de forma oficial no fim da manhã desta terça-feira. A saída, segundo o clube, ocorre para adequar as contas à realidade orçamentária do clube. O auxiliar Maurício Copertino, o preparador físico Antônio Melo e o diretor técnico Ricardo Rocha deixam a toca junto de Vanderlei. Os quatro profissionais haviam renovado até 2023, com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas antes da aquisição das ações da SAF por Ronaldo. No comunicado divulgado, o Cruzeiro ressalta a auditoria que vem sendo feita pela equipe de Ronaldo, no intuito de cortar gastos com o futebol. A folha salarial de 2022 será a menor do clube desde a queda para a Série B. Desde a instauração de auditoria interna, o comitê de transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Nesta terça-feira, o GE havia informado o interesse principal da gestão em definir o quanto antes sobre a comissão técnica, já que a reapresentação do elenco para a pré-temporada está marcada para o dia 4 de janeiro. No comunicado, o Cruzeiro diz que a nova comissão será divulgada nos próximos dias e que novas mudanças no departamento de futebol estão, em curso. Vale lembrar que o Cruzeiro segue sem diretor de futebol, desde que decidiu-se pela saída de Alexandre Matos, profissional que vinha trabalhando desde o fim da Série B. A opção pela não continuidade do trabalho também ocorreu em função de aspectos financeiros, além de Ronaldo buscar um nome da confiança dele para o cargo. O comunicado do Cruzeiro na íntegra Desde a instauração de auditoria interna, o comitê de transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados. Comente embaixo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro.